Niche aberto com os detalhes flutuantes. Meu nome é William, sou marceneiro aqui na Amalves. Bora evoluir juntos? Aqui eu finalizei essa cozinha, mas eu vou detalhar pra vocês um pouco sobre esse nicho. Porque eu recebi algumas mensagens nas outras redes sociais perguntando como é que faz, como é que a gente conseguiu pensar dessa forma. Esse projeto é um projeto onde teria uma báscula, que é a partir da geladeira. E com isso, se eu crio uma báscula ali em cima, ia ficar uma báscula muito grande e com pouca altura, não ia ficar legal. Então a ideia foi que a gente ganhasse esse ambiente pra que ele ficasse decorativo. Minha esposa deu uma sugestão ali na hora de criar uma porta que foi excelente pra que a gente conseguisse fazer com que o projeto ficasse bonito e funcional. Bonito ele iria ficar, mas não ia ficar tão funcional quanto a ideia dela. A gente vive todo dia dentro da marcenaria, o cliente deixou a gente bem à vontade pra pensar o projeto, mas com esse cenário vai ter coisas que eu não vou conseguir enxergar. E sempre você ter uma visão de fora é aceitar opiniões, estar sempre com a mente aberta pra você entregar algo melhor. É excelente e o seu cliente vai ficar super satisfeito com isso. Então sobre o nicho foi isso aqui. Olha essa visão do nicho, como que ele ficou legal. Ali, o que a gente fez? A gente criou aqui um LED, tá vendo? Porque esse LED envolve toda a porta. Então o cliente vai ter visão de lá pra cá, ele vai ver esse LED. Quando ele olhar daqui, ele vai ver esse LED. E ele todo roteando nessa parte aqui da porta. Ali não ia ser uma porta, ia ser um canto morto. Só que na hora a minha esposa falou, colocou a porta. Aí eu matou a charada. E o que eu fiz? Trabalhei lá com uma dobradiça super curva. Por que uma dobradiça super curva? Pra que eu possa parar e fazer ela direto aqui nesse canto. Nesse canto na minha. E não criar ali uma outra perninha, um bracinho. Só pra me criar e utilizar uma outra dobradiça. Então, eu já tô trabalhando aqui, ó. Uma dobradiça de novembro. De novembro. Uma dobradiça super curva. Que ela vai trabalhar na parte interna, jogando por dentro e aplicando os três milímetros ali. Então, ó. A porta não pega lá no LED. Eu deixei ela com quatro milímetros. Eu sempre trabalho aqui com três milímetros. Dois e meio. Então, assim. Ali ela tá com quatro. Porque eu preciso fazer com que ela abra e não pegue no LED. Fiz coisa dessa forma. Uma ideia bem legal. E eu fiz o que aqui, ó. Aqui a parte da geladeira. Então, eu tenho cinza. Aí, o que que eu fiz aqui, ó. Eu colhei o cinza aqui, ó. Pra acompanhar. Cinza. Cinza. E aqui por cima eu colhei o amadeirado. Então, tem essa visão aqui, ó. Toda cinza do caixote. E aqui vai descer outro cinza. Com o cinza aqui do lado. E você pode estar até vendo aqui, ó. Que tá aberto aqui desse lado. Tá aberto lá em cima. Esse é um dos métodos construtivos que nós estamos trabalhando aqui. Que é o flutuante. Tá? Aí você pode ver, ó. O chapeuzinho, ele tá flutuando. Ele não tá encostado na caixaria. Então, ele se destaca um pouco do nicho ali. Aí eu tive que usinar por cima. Criei um 15, mais 18. Usinei 3 milímetros. E ele ficou com os 3 milímetros de folga. Que ele vai acompanhar até a porta lá do outro lado. E todo o armário ele é feito assim. Então, pra gerar isso, eu mantive aqui também, ó. 3 milímetros aqui, ó. Tá flutuando. Aqui do lado eu vou encaixar a outra parte do tamponamento. Que é pra fechar a visão da geladeira. Com os 3 milímetros flutuando. Usinado. Então, assim, é um tipo de trabalho que requer tempo. Requer atenção pra que a gente consiga entregar algo nesse cenário. Pensar diferente. Executar diferente. Ter um processo pra ser feito. E isso requer tempo. Que a gente precisa entender. E você precisa saber também que você não vai fazer um negócio desse aqui. Igual um doido. E querer ganhar um monte de dinheiro. Não. Aqui você precisa lixar. Precisa colar. Dar tempo. Colar. Então, assim. São todos os processos que acabam fazendo com que o projeto fique bonito. E é isso, pessoal. Me diz aí o que vocês acharam. E forte abraço.